E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Como eu disse para vocês e a dar continuidade ao vídeo da nossa viagem, fizemos um Natal muito bom, estivemos reunidos eu, minha esposa, a Silvia, a Neuzira, o Aparecido, a Preta e o Ronivon, a Gabriela, a Raquel e a Isabel. O Corpo já estava aí, já. Feliz Natal para vocês também, Magri, muitos anos de vida, muita saúde, para o Carletinho também, Feliz Natal para vocês todos, muita saúde, muitos anos de vida, viu? Que essas datas se repitam por muitos anos em nossas vidas. Magri, eu estou um pouco ocupado aqui na casa, um prêmio aqui, tomando, tomando a minha casa, eu vou lá, minha esposa ali, mas eu vou tentar pegar a corrida para aí, viu? Vou pegar vocês, vamos ver. Eu estou muito amando agora, cara. Como eu tenho tudo ontem, não, desde ontem, meus irmãos, ainda sobrou para hoje. Olha, olha só. Ah, não, não, não. O povo é fraco demais, o povo está fraco. O que ainda está resistindo ainda é Silvia. É. Olha. Ô, Rony e vão. Compre, ô, cara. Manda um alô aí para o pessoal lá de Buritinho. Alô, pessoal, vamos tomar um sorvete, vamos? Comer um sorvete, boa. Com carne. Com carinha. Ô, sorvete com carinha, pô, viu? Sorvete. Tem seu lugar. Pavê, não é não? Pavê, pavê. O pavê é só pavê, essa a gente está comendo. Mas não ganha de ter sorvete? Ainda tem que comer também. Acabou, acabou, Gabriela. Gabriela já comeu umas seis vezes, agora está lávona vazia, né? Outro dia, depois do almoço, que sobrou do Natal, a gente foi lá na casa do Moraes fazer uma visita. Olha ele aí, ó. Olha o Moraes aí. É nóis. Cadê a tarrafa, moço? Vai estar ali e foge pendurado. Vamos lá ver a tarrafa lá. Igual, mas ela é pequena. Essa aí que é a boa. Pescador, pão, olha. Não precisa de tarrafa grande, não. Ah, está aqui, moço. A tarrafa pequena é nada, assim. A maia é pequena. Agora de rola vai acabar, moço. Moço, tarrafa falando aqui só o ouro. Ei, menino. Olha. É a den... Aqui vai fazer o saco ainda, né? Saco, tá. Tá. Já vai começar o saco agora? Começar o saco. Ó. Está vendo aí, galera? Onde o pescador vai, ele encontra outro. O pescador tem um imã para puxar o outro. Só que esse é o principal. Esse é só quem diz. Esse aqui é o professor mais velho. E ela já está fechada? Tá. Já tem a cena fechada, né? Ah, tá. Legal, né? Já não tem aqui o trabalho de fechar. Já fecha lá em cima. Olha, você vê? Tá vendo aí? Quantos crescentes? 19. 19 crescentes? Boa. Pois é, esse aí é o Moraes. Esse aqui é um inscrito do nosso canal aí. Sempre prestigiando nossos vídeos. Moraes aqui de Uberaba. Saindo da casa do Moraes, passamos na casa do Bira. Esqueci de filmar. E aí, à noite, a gente chegou na casa do Ronivon. O Ronivon é aquele camarada de engraçado. Está sempre contando alguma coisa para a gente rir. Então, só... O que é? Essa me chique eu achei engraçado. E eu fui lá no policial. O tré-recaçado que eu tirou com a canhola. E eu digo difícil. Difícil que eu bato. Clar shockle. Eu... A gente comeu, mãe. Eu ajum. Só quem vai estar montando aqui, viu? Eu quis ir. Quis ir. Eu eu... Eu acho que eu chamavai. Eu dei uma trinquete. Quis que conforme. Eu fiz gargode. É galera, depois de 10 dias De vai e vem, vai aqui Vai acolá e muita diversão Acabou Esgotou agora o dia de ir embora A gente retornando pra Buritis Bora galera No rumo de casa Chega também Tá muito velho aqui já Bora Paramos em Abadia dos Dourados Pra tomar um café O Ronivão também foi com a tia Vitória E passamos em Unaí Almoçamos e lá vamos chegando nós Em Buritis A nossa terra natal Buritis Buritis, a noite um tempo bonito E fechado pela chuva Enquanto isso O José Vitor estava experimentando O cavalinho que ele ganhou de presente Olhei pra vocês verem No ano novo Uma bela reunião com a família E desejo a todos um feliz ano novo Que esse 2024 Seja muita bênção pra todos vocês Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado.